Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Felipe da Avanço e hoje eu estou trazendo para vocês essa chácara maravilhosa, uma chácara terra localizada aqui no condomínio Terras de Itaici. Para quem ainda não conhece o condomínio Terras de Itaici, é um condomínio muito bem localizado, um condomínio que fica em um bairro considerado nobre aqui da cidade de Inderatuba. Nós estamos a praticamente 15 minutos do centro da cidade, então a localização é muito boa para quem tem que acessar facilmente as rodovias para ir para São Paulo. São acessos muito fáceis, muito bons. E o condomínio tem uma infraestrutura muito boa, tem uma área de lazer legal e são lotes de mil metros. Hoje nós estamos aqui nessa casa, ela foi construída sobre um lote de mil metros e ela tem 274 metros de área construída. São três suítes, vários detalhes muito legais para quem gosta de espaço, essa daqui é a casa ideal para você. Vou mostrar todos os detalhes para vocês da parte interna, da parte externa e vou explicar tudo certinho. Aqui logo na fachada, como vocês podem perceber, é uma fachada super moderna, garagem coberta aqui para dois carros, mais dois carros aqui na parte descoberta. Aqui nós temos já toda a parte de paisagismo aqui também, toda pronta. Ele vai ficar ainda mais bonito esse paisagismo, né? Ele foi plantado recentemente, a casa é novinha, acabou de ficar pronta. E vamos lá que eu vou mostrar todos os detalhes da parte interna também para vocês. Aqui, ó, um revestimento aqui na parte, deixa eu mostrar mais de perto, ó, esse revestimento bem bonito, né? Deu um charme aqui para a fachada. Já com esse vidro aqui, deu uma claridade muito boa. Então, sejam muito bem-vindos novamente. Essa é a parte interna. Como vocês podem perceber, aqui nós já estamos na sala. A sala com um pé direito alto. Deixa eu mostrar a iluminação natural que esse vidro trouxe. Ó, tem iluminação natural ali na parte de cima também, já com o cortineiro. E entrando aqui, ó, essa é a porta que nós entramos. Do nosso lado direito, nós já temos um escritório. Então, ó, para você que trabalha em home office, para você que quer vir morar em Deatuba, na melhor cidade do Brasil, e continua trabalhando aí em casa, aqui está o espaço bem legal, ó. Já com ponto de ar-condicionado. Então, fechou a porta aqui, você tem a sua estação de trabalho bem privativa, bem legal, bem bacana. Continuando aqui, nós voltamos para a sala, né? Uma sala já totalmente integrada, uma sala de estar com uma sala de jantar. Aqui o espaço, ó, para você colocar a sua mesa de jantar, já bem integrada com a cozinha. E aqui nós temos um lavabo para atender toda essa parte aqui da sala. Lavabo que está faltando a parte de mobília, né, ó. Está faltando o armário ali embaixo, mas um lavabo aqui muito bem posicionado para atender a casa. Aqui a cozinha integrada, já com uma ilha, ó, cooktop, coifa. Já o espaço ali para você colocar a sua geladeira aqui, ó, já com ponto de água, ó, o espaço da geladeira. Aqui bastante armário, ó, torre quente para você colocar forno e micro-ondas. Lava-louças aqui embaixo. Torneira gourmet. Tudo bem completo, ó, mais iluminação natural aqui na parte da cozinha. Aqui na ilha nós temos mais armários, tá, aqui embaixo para atender. E essa ilha aqui, ela pode ser usada, né, para refeições rápidas, ó. Você pode usar essa bancada aqui. Ela é bem útil no dia a dia. Aqui nós temos a lavanderia, tá, já com o tanque aqui. Também falta colocar a mobília, né, mas ela é bem completa. E ela sai aqui, ó, ela está fechada, mas eu vou mostrar para vocês lá da parte externa, onde ela sai. Ela tem um corredor ali, lateral. Então, super fácil acesso. Deixa eu mostrar desse ângulo aqui também, ó. Cabe bastante armário aqui, ó, nessa parede. Então, o espaço da lavanderia ficou bem bacana. Voltando aqui, olha que gostoso que é essa parte aqui, toda essa integração, ó. Aqui você já sai, ó, na sua área gourmet. E olha essa vista, que maravilhosa. Hoje o dia está incrível aqui na cidade, está um sol muito gostoso. E olha a vista que você tem. Isso aqui é a paz, né? É o lugar para você ter tranquilidade, ó. Você escutar o som dos pássaros, dá para escutar o som da água aqui, dessa cascata, que eu já vou mostrar mais detalhes para vocês. Que coisa maravilhosa. Aqui, ó, espaço para você colocar a sua televisão. Já tem um ponto de ar-condicionado aqui, caso você queira fazer o fechamento em vidro aqui, ó. Dá para fazer o fechamento em vidro aqui e fica toda essa parte climatizada. Aqui, outra ilha para você apoiar aqui. E a churrasqueira a carvão. Só colocar, só está faltando os vidros aqui nas laterais. Mais uma pia de apoio aqui para o churrasqueiro e mais mobília aqui. Para você colocar a sua geladeira aqui desse lado também, já tem um ponto de água ali. E é isso. Olha essa integração, que maravilha. Vocês, só vindo aqui mesmo para vocês entenderem o que eu estou falando. Essa casa é uma paz. Ali, ó, sobrou bastante espaço no terreno. Eu vou lá mostrar para vocês mais de perto, que talvez no vídeo não consiga, não dê para perceber. Mas é muito gostosa. Aqui você pode construir mais alguma coisa, ó. Fazer uma quadra, fazer um beat tênis aqui nessa parte de cima, que está super na moda agora. Então sobrou um espaço bem bacana aí de terreno. E eu vou mostrar, aproveitar também, mostrar desse ângulo aqui para vocês conseguirem ter uma noção dessa chácara. Olha que delícia. Deixa eu mostrar bem de perto aqui também, ó. Aqui nós temos o acesso para a piscina. E aqui nós temos uma hidromassagem. Olha que delícia. Para vocês entenderem, aqui, ó, essa água aqui, ela cai para cá, né? Virou uma... meio que com borda infinita, né? Olha que delícia. A hidromassagem está ligada. Você pode sentar aqui, ó, e contemplar essa vista, essa tranquilidade aqui desse lugar maravilhoso. Aqui ele fez até o espaço, ó, para você vir e acessar aqui nessa parte. Toda essa parte aqui é rasa, ó, para você aproveitar. Dá para colocar uma cadeira aqui, para você relaxar aqui. Uma prainha, né? E ali a parte da piscina. Então está muito gostosa essa parte. Eu vou mostrar aqui aquele corredor lateral, ó. Antes aqui também tem um banheiro. Isso é muito importante, ó. Um banheiro completo. Então, para quem está molhado, ainda não foi finalizado, né? Tem alguns itens aqui. Mas para quem está molhado, eu não preciso entrar na casa. Tem um banheiro completo aqui para você usar. Para quem estiver no churrasco também. Ó, como prometido, ó, aquela porta da lavanderia, ela vai ter esse acesso aqui, ó. Então essa é a porta da lavanderia, ó. Você consegue acessar por aqui. Então se você estiver com compras também, ó. Chegou aqui na garagem, consegue acessar facilmente. Aqui a casinha do gás. Fica super escondida aqui, ó. Ele se preocupou até em fazer paisagismo aqui. Vai ficar ainda mais bonito toda essa parte aqui, lateral da chácara. Então vamos lá. Vou mostrar agora para vocês. Para finalizar, vou mostrar as três suítes. São três suítes bem espaçosas. Essa daqui, ó, é a suíte master, mas eu vou deixar por último. Então, voltando aqui na sala de jantar. Ó, aqui a sua sala de estar. Você consegue colocar a televisão aqui, colocar um sofá aqui. Vamos lá. Seguindo aqui no corredor, na parte da frente nós temos a primeira suíte. Ó, uma suíte bem espaçosa. Ela já está com a mobília, ó. Já está com o guarda-roupa bem generoso até o teto. E aqui a parte do banheiro. Também aqui está faltando a parte da mobília. Já com box, já com lixo. Bem completo. Uma chácara muito gostosa. Já com o cortineiro, ó. Pontos de ar-condicionado. A chácara é nova. Acabou de finalizar. Então, ela está pronta. Só está faltando a vida mesmo. Só está faltando você trazer a roupa, trazer os seus móveis para ela ficar ainda mais charmosa. A chácara é muito gostosa. Essa é a segunda suíte. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui. Bem privativa, ó. Para o vizinho. Tá? Tem essa... Essas plantas naturais aí, ó. Então, ela está bem privativa. Aqui, olha o tamanho desse guarda-roupa. Guarda-roupa vem daqui. Faz a curva aqui, ó. Faz um L e vem até aqui. Então, aqui tem espaço para você guardar bastante coisa. Aqui o revestimento mudou, né? Lá ele tinha feito revestimento preto. Aqui, um revestimento branco. Banheiro completo também. Já está com o box, tudo certinho. Cortineiro ali. Ponto de ar-condicionado. Tudo certinho. E agora vamos para a suíte principal, que eu falei que eu ia deixar por último. Ela também ficou bem espaçosa. Aqui é uma porta-balcão, né? Porque eu vou mostrar para vocês aqui o espaço para colocar a televisão. Aqui o espaço para colocar a cama. Cabe uma cama king, uma cama queen. Tá? Uma cama bem grande. E aqui, olha também a quantidade de guarda-roupa que nós temos aqui. Bastante guarda-roupa. Tenho certeza que esse não vai ser o problema. Ó, esse aqui o L é maior ainda. Então, tem mais guarda-roupa aqui desse lado. E aqui, a parte do banheiro. Já com duas cubas. Já com box. E aqui o revestimento também é diferente. Tá? Então, ele fez um revestimento para cada banheiro. E agora, é isso que eu queria mostrar para vocês. Imagina você acordando de manhã aqui, ó. E tendo essa vista. Olha que maravilha. Você vai abrir a sua porta aqui, ó. Sua porta-balcão. E você vai contemplar com essa vista maravilhosa. Olha isso. Que paz. Que tranquilidade. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da chácara. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. E o meu número vai estar aqui no cantinho da tela. Caso vocês queiram vir morar na melhor cidade do Brasil. Só me chamar. Me chama no WhatsApp. Vai ser um prazer trazer vocês aqui. Para apresentar esse imóvel. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma qualidade de vida. Uma paz muito grande. Aqui na cidade de Indiatuba. Certo, pessoal. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. E até o próximo vídeo.